O Senhor surgiu, aleluia, é o poder do pascal, aleluia, e molado por vós, aleluia, é o Cristo Senhor, ele vive e venceu, aleluia, o Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente, o Senhor surgiu, aleluia, é o poder do pascal, aleluia, e molado por vós, aleluia, é o Cristo Senhor, ele vive e venceu, aleluia.